Música Estrutura Arte Ritual Corka apela bem-membro goto a que participa a cerimônia de sacrifício Corka Nian em município de Ainaro. Relacionamento ao sacrifício arte marcial Corka Nian em que se realiza e o larmoso em Rua Fula Abrilne e a município de Ainaro, presidente de fiscalização Corka, o submembro goto e a território nacional que mobiliza malu ato desloca para Ainaro que participa e a cerimônia. Arte Marcial Corka nos agradece para o governo que também ativa a atividade arte marcial do mandato lei número 5 para a Rua Sanurua Sing Ito. No dar presidente e vice-presidente de fiscalização, a atividade arte marcial, que manda quando declara, no ponto vogal, que manda com a Rai Klaranian, e a secretaria do e a secretaria de Estado de Juventude no Desporto, que apela com a Rã Maluc Sirahoto, membro artes marciais, que manda com a Rai Klaran, corca, e a município Sanulú Resintolo, Rai Oan e Ambeno, que apela com a Rai Klaranian, e a Ainaru, que se realizou em Rai Sanulú Resintolo, em 2022, com a Rai Sanulú Resintolo, que apela com a membro de Sirahoto, os municípios Sanulú Resintolo, incluindo Rai Oan e Ambeno, que são salvo em Rai Jóatlánian, com a Rai Sanulú Resintolo, que apela com a deslocação, em minha município, E a Ainaru, que sempre se levou na Rai Sanulú, que se realizou em Rai Sanulú Resintolo, quando em abril de Sirahoto, em abril de Atacuato, que se realizou em Rai Sanulú, a estrutura que declara a atividade de sacrifício que criam problemas mas também a membro da Corte de Câmara de 6 cidadãos de Pemac Díaz mas também a membro da Corte de 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 Corte. a atividade de sacrifício durante a Tinembaracona não foi mais realizada a falha e a Tineném. Adérito Xemenes, Agustin da Costa, Xemen.